Olá, sejam bem-vindos ao Nossa Saúde, um programa cheinho de informações para você viver melhor. O tema de hoje é longevidade. Segundo dados do IBGE, depois de uma baixa por causa da pandemia, a expectativa de vida voltou a subir e está hoje em média 75 anos. Vamos viver mais e por isso é urgente pensar em como é possível envelhecer com qualidade. Quais os cuidados devemos ter no dia a dia? Que hábitos devem ser revistos para vivermos mais e melhor? Tudo isso a partir de agora. E para falar sobre esse assunto eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a doutora Maikele Simmes, médica da família pós-graduada em endocrinologia com expertise em menopausa. Doutora Maikele, obrigada por aceitar o nosso convite e por vir de Chapecó aqui para o nosso programa. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e poder conversar disso que é tão importante para o nosso dia a dia e para a nossa qualidade de vida. É longevidade, é um tema bastante importante, ainda mais que a gente vê a expectativa de vida subindo e a gente precisa saber como envelhecer com mais qualidade, né Maikele? E o nosso estado, Santa Catarina, então, ele tem uma expectativa de vida ainda maior do que a média brasileira, chegando a quase, passado 80 anos. Antes da pandemia era 85 anos. As mulheres vivendo um pouquinho mais do que os homens, mas aqui no nosso estado as condições são ainda melhores do que no restante do Brasil. Olha, o estado referência daqui a pouquinho, a gente vai trazer mais detalhes sobre isso, antes de chegarmos até aí. Eu queria entender um pouquinho, né Maikele, como e por que que a gente envelhece? Envelhecer é um processo natural, Rafaela, não tem, eu costumo dizer que só não envelhece a Barbie, porque o resto de nós todos iremos envelhecer e as causas do processo de envelhecer estão relacionadas a três fatores. Ao nosso DNA, que cada vez que a célula se divide, ele não consegue se reparar, então há um processo de envelhecer, as quedas hormonais, por isso menopausa, andropausa, que é a queda hormonal dos homens, faz esse processo acelerar. A partir dos 35 anos a gente já começa a ter queda hormonal e o envelhecimento começa a seguir um pouco mais. Acelerar um pouquinho? Acelera um pouco mais. Eu costumo dizer até que é uma ladeira. O envelhecimento é uma ladeira, que a gente desce correndo, caminhando ou engatinhando, dependendo de como a gente vive. Vou procurar engatinhar, a gente vai saber dicas para a gente engatinhar essa ladeira. E a terceira causa do processo de envelhecer são os radicais livres, a produção de radicais livres. E aí vem alimentação, sono, poluição, contaminantes ambientais, o ambiente que nos cerca influenciando o processo de envelhecer. Por isso é tão complexo. E existem cientistas, existem grandes figuras, principalmente dos Estados Unidos, que buscam essa fórmula da juventude. Tem um homem que é milionário e todos os esforços dele é para tentar frear o relógio do envelhecimento. Então ele tem nas redes sociais, ele conta tudo o que ele usa, suplemento, como ele vive, tudo buscando frear. Já se consegue controlar a velocidade do envelhecimento, mas impedir as pessoas de envelhecer ainda não. Nem sei se é necessário, porque eu acho que envelhecer também traz algumas coisas de autoconhecimento, de maturidade que a juventude... Que não tem preço, né? Isso. Que não tem preço. A gente pode dizer. Sim, é isso. Doutora Maikele, como é que as pessoas estão envelhecendo no Brasil, de forma geral? Como é que você avalia isso? Tem uma disparidade bem grande entre as regiões brasileiras. O sul e o sudeste tem um envelhecimento muito mais saudável, até por acesso a sistemas de saúde, a estrutura social e tudo. Santa Catarina, como eu disse antes, é privilegiada em relação a isso. A região aqui perto de Blumenau é a melhor do estado em longevidade. Então também pela herança genética, porque também tem uma população longeva que veio para aquela região. Então nós temos... É bem diferente. O brasileiro... Até eu estava lendo hoje, vendo alguns dados, que antes da pandemia, a média de vida dos brasileiros era 29 anos. A mediana ficava em 29 anos. Então a maior parte do brasileiro era um pouco mais jovem. Hoje a mediana já está em 35. Então metade da população está com mais de 35 anos, metade com menos. Aumentou bastante. Gente, e quando a gente pensa em pesquisa, tem pouca pesquisa de causas de longevidade no Brasil. Porque não é uma região do mundo em que as pessoas vivam muito mais. A gente tem 5 zonas azuis, que são os 5 lugares do mundo em que as pessoas, sem fazer nada, vivem mais de 100 anos. Então tem Okinawa no Japão, tem a Sardenha lá na Itália, tem uma região da Califórnia, tem uma região ali da América Central também. Então são regiões em que as pessoas vivem pelo estilo de vida. Tem alguns dados que eles trazem e tem coisas incomuns nessas regiões. E eles são centenários trabalhando. Tu vê a descrição de pessoas com 120, 126 anos trabalhando, fazendo parte da sua comunidade, interagindo. Então eles olham para o processo de envelhecer como algo natural, sem ser tão assustador. Acho que é muito do Ocidente e daqui da nossa, também do bem americanizado, esse olhar que parece que é só a juventude que conta, que o novo conta. É um preconceito com relação a envelhecer, que é muito triste. Que tem o termo hoje, falando de etarismo, dessa coisa. Está muito em voga, é muito em alta. De falar disso, principalmente pensando nas mulheres, assim, né? Eu recebo no consultório elas muito frustradas que, independente de fazerem alguns procedimentos estéticos, ainda são chamadas de velhas, um termo pejorativo, né? E que isso causa também angústia, tristeza, porque vai perdendo a percepção de autovalorização, de desmerecimento, de desvalia, né? E tu vê que as grandes figuras da história da humanidade não foram jovens. Prêmios nobéis, grandes conquistadores, homens e mulheres de mais de 60 anos. A gente vê aí, então, dados do IBGE apontando que hoje, né, a expectativa de vida que tinha descido aí com a pandemia subiu, né? E está hoje em 75 anos, em média, né? O que que se leva em consideração para contar aí a expectativa de vida? O maior artigo já que fala do processo de envelhecer é um artigo de Harvard, que teve o acompanhamento de uma população, um número bem grande de pessoas, de várias classes sociais, com vários estilos de vida, medindo acesso à saúde, alimentação, exercício físico. E eles quiseram saber, assim, o que de fato faz com que a gente viva mais. E foi surpreendente o resultado, porque todo mundo imagina que seja somente atividade física, exercício, acesso à saúde, exames médicos, né? E eles chegaram à conclusão que o que faz com que as pessoas vivam mais são as relações sociais. Relações de afeto, familiares ou de amigos, aumentam a expectativa de vida. Isso foi esse o maior estudo, porque não se tinha esses dados antes. E olhando para essas populações das zonas azuis, o que faz com que eles vivam melhor, e talvez aqui também mais, e talvez aqui a gente pode trazer para a população brasileira, eles levam em consideração movimento na vida diária. Então, eles não são de fazer atividade física de forma intensa e extenuante, mas fazem sempre. Constante. Então, todos os dias têm atividades relacionadas ao movimento, eles têm um senso de pertencimento em comunidade, então eles têm amigos, eles fazem, eles pertencem a uma comunidade que dá apoio para eles, eles têm muita fé, então eles têm a fé em algo maior e eles praticam a fé. Também tem em relação ao consumo de dieta baseado em plantas, então eles têm muitos vegetais, o acesso à alimentação mais saudável nessa região específica, e nessas regiões eles têm pouco consumo de industrializado, que é o mal do nosso ocidente, o acesso a farinhas e açúcares gerando o processo inflamatório e acelerando o processo do envelhecer. Então, o Brasil vem nessa pegada das pessoas também despertarem o olhar para se cuidar, vem também nessa lógica hoje, claro que com a internet, com tudo, tem mais informação, então, e foi-se o tempo que se imaginava que uma pessoa de 40 anos, antigamente era uma idosa, né? É verdade. Tu tem 42 anos, acho que tu na sua ordem da idade. Eu com 48, tô muito bem. Ah, então estamos, isso aí. Não é? Então, hoje se pensa nisso assim, mudou muito essa perspectiva e esse olhar, né? Quando tu vai mesmo, minha mãe tem 65 anos, e ela vai fazer 65 agora, 64, e ela volta e meia, ela diz, mas eu não sou idosa. E ela realmente se cuida, bonitona, sabe? Todo jeito, tá? Ela, não sou idosa, ela diz, e é de fato, até esse conceito que antigamente ficava só no número da idade, hoje se modifica pelo estilo de vida, se modifica por tudo que tu faz para se cuidar, né? E até trouxer esse exame da tua mãe, a minha mãe é a mesma coisa, ela tem 75 anos, né? Pensa em eu atravessar a rua e eu pegar no braço dela para atravessar com ela, ou pegar, ajudar ela no carro, não, 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 eu vou sozinha, não me pega, não me pega, não me... Entendeu? Eu acho isso o máximo, né? Agora, então, a gente vê que aí é um conjunto de fatores que levam a pessoa a viver mais e melhor, né, doutora? E aí a gente vê que não é só a saúde física, não é só a alimentação, mas em grande parte também tem a saúde mental. A gente tem que prezar por isso, né, doutora? Foi o nosso maior adoecimento na pandemia. A gente olha sempre diretamente para o Covid, para o vírus e tudo que vivemos, e foi realmente um momento muito difícil da humanidade, mas nós adoecemos mais emocionalmente. Teve uma pandemia de medo em paralelo a uma pandemia do vírus Covid. E essa pandemia de medo desestruturou tudo, porque o medo altera a produção do cortisol, que é o hormônio da capacidade de lidar com o estresse, acelera o envelhecimento, diminui a energia vital, como diz a medicina chinesa. Então, tem um monte de... Bom, a gente teve síndrome do pânico. E levou as pessoas ao isolamento, a gente estava falando aqui que a vida social é muito importante. Sim, então teve muitos fatores de fragilidade emocional durante a pandemia. Mas também fez, na mesma proporção, fez as pessoas despertar para olhar para isso. Então, assim, teve maior busca por cuidados, teve maior busca por terapia, por se olhar. Ah, então isso também é um... Sempre depois da dor, a gente dá uma conotação positiva, reorganiza a visão também diante da vida, né? Então, eu olho para esse momento, para esse cuidado emocional como sendo um momento muito bonito na humanidade e no Brasil. Nunca tantas pessoas falaram em saúde. Buscaram isso, né? Buscar saúde mental, física, nunca tantas pessoas falaram. Estão abertas para isso, buscando isso, realmente. Teve, pós-pandemia, teve um aumento muito importante dos casos de câncer. Nos Estados Unidos também, pós aquela que teve aquela quebra da bolsa e teve muito, lá, foi 2011, 2012, lá, 30% de aumento de câncer depois. E a gente está vendo isso. Então, as pessoas, aquele estresse todo, agora nós vamos pagar a conta desse medo todo que a gente vivenciou, né? Da pandemia do medo. Então, vai também. E todo o processo de adoecer, apesar de parecer que ele é ruim, eu costumo dizer que a doença não é do mal. Ela é um despertar. Porque é o teu corpo te pedindo para olhar para alguns fatores. É um aviso, né? E te obriga a se cuidar mais. Então, tu consegue... Eu digo que a gente não tem como não adoecer, mas a gente se cuida para poder passar pela doença de forma mais tranquila. Então, nesse sentido, tem muitas coisas acontecendo das pessoas se olhando, se cuidando. Eu trabalho com envelhecimento saudável desde 2009. E eu me lembro de ter um tempo que eu tinha que convencer as pessoas a fazerem qualquer coisa. Eu gastava muita energia para que, ah, mas olha, vai ser importante. E hoje eu não preciso mais convencer. Hoje as pessoas já me buscam, já me procuram... Já convencidas, querem só saber como executar. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Que bom essa mudança de olhar e de hábitos, né? Doutora, a gente faz uma pausa agora. Agora a gente vai para o intervalo, mas não saia daí que a gente volta já, já. Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue a nossa entrevista hoje conversando com a doutora Maikele Simas, que é médica da família, pós-graduada em endocrinologia com expertise em menopausa. E a gente está falando aqui sobre longevidade, já que a expectativa de vida subiu. Estamos aí numa média de 75 anos de idade. Doutora Maikele, fala um pouquinho pra gente, né? Quais são os maiores desafios desse processo de envelhecimento? O que as pessoas mais reclamam e que gera mais angústia é não se perceber mais nesse auge. Porque a gente vai crescendo, vai se cuidando. Em teoria, tu vai crescendo profissionalmente e tu vai indo. Mas chega num momento que tu olha no espelho e tu não se reconhece. As mulheres, quando chegam perto da menopausa, costumam estranhar raciocínio, memória, concentração, pela deficiência hormonal. E isso gera um despertencimento, é como se a gente estivesse diferente do que a gente esperava. E se a mulher não tem apoio nessa fase, os homens também sentem isso. Só que a curva de queda deles é mais lenta do que a da mulher, né? A da mulher é mais abrupta. Então, o sofrimento acaba sendo um pouco maior. Se não se olha, se não percebe isso, tem muito sofrimento por trás disso. E temos uma cultura que é do jovem, do novo. Isso também gera sofrimento. E isso seria ali 50, 60 anos, esses são os maiores sofrimentos. Vai passando o tempo, a restrição física é o que gera mais angústia. Passou dos 65, 70, tu não conseguia mais fazer o que você gostava de fazer, se movimentar da forma que você gostava. Eu costumava dar aula, eu dei muito tempo aula no Chapecó, lá da medicina, para os alunos de medicina. E eu dizia assim, para alguém que tenha 75 anos, se abaixar e se levantar para pegar alguma coisa do chão, é um desafio. Porque tem que ter articulações, tem que ter joelho, tem que ter quadril. E se eu não me preparei ao longo da vida para isso, vai ter muita restrição. Por isso também a gente vê o número de cirurgias para troca, colocar prótese em joelho, tantas restrições acontecendo na população. Por quê? Porque para que chegue lá bem, tem que ter investimento, tem que ter cuidado ao longo da vida. E se eu só me desgasto, o corpo tem 75 anos, os joelhos, o quadril, tudo bem. Não nos porta mais tanto. Agora, como a gente deixou claro aqui, o envelhecer é um fato que não tem o que fazer com relação a isso. Todos vamos envelhecer. Então, como envelhecer bem para chegar aí aos 75 anos, 80, podendo abaixar, levantar, sentar, sentindo tantas dores, poder pelo menos caminhar, fazer as coisas funcionais do dia a dia. Se a gente olhar para os componentes desse processo, eu teria que pensar em tudo que interfere na qualidade de vida. Mas vamos falar, físico, talvez o mais importante é o sono. Porque o sono reparador mantém produção hormonal. E isso vai ter um impacto bem interessante nesse processo. Até, às vezes, maior do que a atividade física. E aqui vem a modernidade atrapalhando isso com as telas, com o celular antes de noite. A produção da melatonina, que é o hormônio do sono, diminui. E isso aqui tem uma interferência bem importante na saúde. Então, cuide do sono. Faça um movimento. Com mais de 40 anos, não dá para não fazer atividade física. Qualquer uma, do jeito que tu gostar. Não quer dizer que tem que ser, ah, não gosto da academia. Tá tudo bem. Pode ser dança. Pode ser qualquer coisa que tenha movimento para a vida. Aí a gente bota atividade física. Também consistente, né? Ou seja, com frequência. Sim, não adianta eu fazer uma vez. Não adianta um dia ou outro, né? É, vai ter impacto. Nessa lógica, tem uma coisa que fica interessante. Nós não somos uma foto. Nós somos um filme. Então, não adianta eu fazer uma vez ou tirar um movimento e achar que isso vai ser tudo. Não, vai precisar ter constância ao longo do tempo, né? Então, sono, movimento. Na alimentação, a gente pode pensar no diminuir industrializado. Quanto mais pronto na natureza tiver a tua comida, mais saudável ela é. É, quanto menos o homem botou a mão, melhor. Porque quanto mais a gente modificou os alimentos para que eles durem mais, mais toxina vai ter, mais conservante vai ter, mais açúcar vai ter para ser mais palatável, mais gostoso. Então, quanto mais pronto na natureza, melhor. É até aquelas zonas azuis, eles usam essa tática, né? Que é a do pronto na natureza. Então, da alimentação isso e a restrição ao consumo do álcool. Quanto o corpo... Sempre que eu falo isso, as pessoas ficam tristes. Mas vou falar. Eu sei que eu vou ficar triste agora. É, porque se... Quando eu bebo, leva em torno de quatro dias... Para o vizinho, né? É. Para o corpo se desintoxicar e limpar daquele álcool, independente da dose. Então, se eu beber, por exemplo, na terça ou na quarta e lá no sábado ou domingo, eu passo a semana inteira o meu corpo tendo que lidar com os efeitos do álcool. E o álcool é mais calórico do que o açúcar. Então, isso muda a composição corporal. E fora que nós temos na nossa região uma cultura do consumo excessivo de álcool, levando a muita desestruturação familiar, grandes traumas. Então, quanto mais a gente cuidar para que isso seja exceção na nossa vida, melhor. Então, sono, atividade física, alimentação pronta da natureza, baixo consumo de álcool. E a última coisa que eu acho que essa me toca particularmente o coração é a prática da fé. As pessoas que acreditam que mantém uma prática da fé, elas também tendem a envelhecer melhor e adoecer menos. Sete vezes menos adoece quem tem a prática da fé. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Então, independente da religião, ter uma fé e aquilo fazer parte da tua vida modifica o processo de saúde e doença e também interfere no envelhecer. Esses todos físicos, né? Tirando o espiritual, que é esse. Aí, pensando no emocional, nós vamos falar de lidar com as nossas dores. Aí, tem um estudo tão lindo disso. Eu sou empolgada também. Tem um estudo tão lindo que são os cinco maiores arrependimentos diante do fim. E ele fala que um dos maiores arrependimentos é a gente não ter expressado o que eu sentia. Então, quanto mais eu olhar pras minhas emoções, praquilo que eu sinto, praquilo que realmente acredito e faz sentido pra mim, melhor vai ser esse processo. Então, emocionalmente, olhar pras nossas emoções e expressá-las é bem interessante também. Então, aí nós colocamos quase tudo, né? Da vida, assim, né? A gente falou também da questão do social, né? Do ter amizade, das relações. Isso daí, é claro que aqui entra um hobby, né? Sim. Quando fala de relações sociais, que também interfere nesse processo, tá falando mais dos conflitos. De tu ter amizades e vínculos de afeto que tu possa contar. Então, assim, aquele amigo do trabalho que passa a ser teu amigo que tu pode contar, isso é um vínculo afetivo. A tua família, quando consegue um apoiar o outro, te dar a estrutura, isso é vínculo afetivo. E isso vai ter impacto, porque no processo de envelhecer, a gente precisa de apoio e suporte. Quando tu adoece, tu precisa de apoio e suporte. Precisa ter pessoas com quem tu possa contar. E aí que entram as relações sociais, né? Eu sou fã da terapia, porque não tem família que também não tenha conflitos também, né? Porque não dá pra dizer que uma família com afeto vai ser uma que nunca vai brigar. Porque daí não existiam famílias também, né, Rafael? Não, mas se eu tiver estrutura emocional, trabalhar as minhas emoções, eu vou conseguir lidar também com o outro e com a minha família de forma mais tranquila. E também vou manter relações mais verdadeiras. Mais saudáveis. Mais saudáveis. Um dos pilares é atividade física, o movimento, né? E a nossa equipe foi até a Universidade Federal de Santa Catarina conhecer um grupo que se reúne toda semana para dançar. Isso mesmo. São mulheres com mais de 50 anos de idade que estão dando um verdadeiro baile. E muita gente por aí. Vamos ver? Nesta aula de dança-terapia, a trilha é uma jornada de autoconhecimento, expressão e transformação. Aqui a dança transcende o movimento físico e revela o protagonismo de mulheres com mais de 50 anos. A cada passo, um encontro consigo mesma e com o mundo. Aqui e agora sou eu. O que sinto, o que teme. Não importa se estou gordinha, se estou cheia de rugas, se não posso, posso. Ten consciência de que podemos expressar o que sentimos. Em equilíbrio e em harmonia com nós. Ter amigas. Quero que se perdeu com as redes sociais. Criamos uma imagem que não é nossa e perdemos isso, o grupo. A aula de dança e movimento faz parte das atividades oferecidas pela Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, através do NET-UNAP, que é reconhecido por seu compromisso com as pessoas idosas. A Neuza Maciel participa do grupo há dois anos e garante, os dias com dança são mais felizes. Ai, meu dia é ansioso para chegar a hora, acordo cedo e venho para a aula. É muito bom, maravilhoso aqui. E aí quem dança é mais feliz, né? Quem faz exercício, tudo. Aí eu sou feliz aqui, porque é bom para o corpo, para a alma, para tudo. A gente fica melhor, assim, fisicamente e interiormente. A professora Elza Casaletti explica que dançar é sentir a vida pulsar. Eu digo sempre, desde que dança é corpo e movimento, desde que você está até quando dorme, se movimenta, está dançando. Não é consciente. Levantou, apoiou, abriu os olhos, dança. Movimenta todo o corpo. Escoba os dientes, dança. Caminha, faz o café da manhã, está dançando. Mas não é consciente. Se você tomasse consciência disso, que está dançando continuamente, e sentindo a essência da vida, que é o movimento. Respiro, danço. Falo, danço. Respirar e se entregar ao movimento. Aqui a idade é apenas um número. O que importa para essas mulheres é nutrir o amor, a amizade, a saúde e apenas ser quem se é para ser feliz. A dança, eu acho assim, eu sempre gostei de dançar, só que eu tinha parado. Então, a dança, para mim, é uma liberação do corpo, é te libertar, né? Eu acho que é uma liberdade, a dança é uma coisa que mexe com a alma, né? Que dá um impulso para a vida. Uau, que bacana esse grupo. Parabéns aí, meninas. Doutora, tá aí, né? Dançar é uma boa opção, né? Sim, ainda mais que tu junta a dança, que é o movimento, com a interação social, amizade, dar risada, conversar com pessoas, sair de casa. Essa interação social é muito protetora também. É, faz muito bem. Infelizmente, o nosso tempo vai encerrando, né? Eu queria que você deixasse aí suas considerações finais, doutora Maquelle. Pois é. Quando eu penso no envelhecimento, eu sempre digo assim, o que o mais importante é você se olhar. Para você ter longevidade e modificar todos esses fatores, você tem que prestar atenção em você. E nós viemos de uma geração de pessoas que não foi treinada para se olhar, para prestar atenção em si. Desde o que eu quero, como é que eu quero viver, como é que eu quero que seja daqui a 5, 10, 15 anos. Então, se eu presto atenção em mim, em como eu estou vivendo e como eu quero viver, isso vai ficar mais fácil. E aí vai dar para fazer escolhas mais conscientes de todo esse processo. E quanto mais cedo a gente começar a olhar para esse processo e se preparar para o envelhecimento, melhores os resultados, não é? Sim, a gente começa a envelhecer nos estudos em média de 30 a 35 anos. Então, a gente tem que começar já cedo esse cuidado. Porque se for só lá, vai ter benefício em toda a faixa etária que eu começar. Mas vai ser melhor se eu começar mais cedo, né? Muito bem. Então, vamos começar já, né, pessoal? Doutora, muito obrigada pela participação. Obrigada por ter vindo lá de Chapecó para conversar com a gente. Obrigada pelo convite, Rafaela. Espero que todos aproveitem esse conteúdo e se cuidem. É isso aí. E assim vamos encerrando nossa saúde. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo programa com muito mais informações para você. Até lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto